Essa daqui é a lojinha do Tony. O Tony vende diversos itens de Ben 10. E nessa loja tem itens que chegam de 1 real até 10 mil reais. E o meu objetivo é estar testando todos esses Omnitrix, então bora nessa! Eu queria estar comprando todos eles, mas o único problema é que eu não tenho dinheiro. É galera, eu tô realmente muito pobre. Tanto que eu tenho aqui a minha carteira, ó, e eu não consigo pegar nada, ó. Fala que eu não tenho dinheiro, ó. Então eu tenho que descobrir alguma forma de eu estar conseguindo dinheiro aqui no servidor de Ben 10. Opa, você quer uma forma de conseguir dinheiro, amigo? Cara, depende, eu quero dinheiro, mas qual seria essa forma? Ah cara, que tipo assim, mano. Eu tô bem curioso pra saber se você é do bem, se você é do mal. Que tal eu te pagar por isso? Cara, eu só aceito se você falar se você for do bem ou do mal. Ah cara, aí você complica o meu lado também, né amigo? Pô, então eu não vou falar pra você também, né? O que adianta eu revelar e você virar um inimigo meu? Mas eu tô te oferecendo money por isso. Então, eita, tô voando, meu Deus, o quê? Cara, eu não vou aceitar esse dinheiro, mano. Mesmo sendo muito dinheiro, sendo tentador, você tá me oferecendo um dólar, cara. Eu não quero não. Ah, mas eu quero saber o que você é, cara. Não pode, mano, porque se eu falar e você vira me atacar. Bom, galera, como vocês podem ver, o Gabs meio que quis me comprar. Até porque aqui no nosso servidor tem o time bem e o time mal. E eu com certeza não vou revelar o meu time pra ele, até porque ele pode ser um inimigo. Mas eu sei de uma forma onde eu posso estar ganhando um pouquinho de dinheiro pra estar vindo aqui na lojinha do seu Zé. Caraca, eu só vi agora, galera. Alguém construiu uma estátua do Crazy 1007 atrás da minha casa, mano. Eu juro pra vocês que não fui eu que fez isso. Mas a pessoa que fez essa pixel art é realmente um gênio. Mas não vamos perder tempo e eu vou me transformar num alien mais rápido. Vai atrás desse serviço. Eu ouvi dizer que aqui nessa vila aqui da frente, ela tava sendo atacada por dragões. E talvez derrotando o dragão eu consiga pelo menos um pouco de dinheiro, porque eu vou estar salvando a vila. E realmente, tá com muito fogo aqui nessa vila. Eu escuto o barulho do dragão, mas eu não consigo ver ele. Então eu acho que pra eu conseguir enxergar esse dragão, é bom chegar um pouco mais perto. Uh, ali tá ali na frente, galera. Então esse é o dragão que tá atacando essa vila. Bom, todos vocês sabem o que eu vou falar agora. Mas tá na hora de virar herói. Vamos enxurrada. Cara, como o dragão ali é de fogo, eu acho que um alien de água vai ser bem útil. E se eu precisar, eu até jogo a versão tunada dele. Tá, eu tô sem espada aqui, então vamos bater no machado. Nossa, mesmo assim eu pego fogo, galera. Mesmo assim eu pego fogo, cara. Tá, eu vou tentar entrar numa casa. Eu achei que eu não ia pegar fogo com enxurrada, cara. Fui iludido. Tá, agora com certeza eu não vou pegar fogo. Aí, ó, ele tentou jogar fogo em mim e não deu certo. Mas eu já vou virar a forma tunada. Que desse jeito eu fico mais forte ainda. Nossa, ele tá soltando até uma galinha aqui pra cima de mim, cara. Tá, derrota essa aqui. Nossa, é um monte de galinha, cara. Beleza, derrotei. Tá, eu tô com força 3. Ah, mentira que ele tá voando, velho. Tá, eu vou tentar derrotar ele aqui no alto. Caraca, uma batalha aérea. Que da hora, galera. Que da hora essa batalha aérea, velho. Tá, eu tenho que conseguir derrotar esse dragão. Eu sou chamas, cara. Eu tenho que derrotar esse dragão. Eu sou chamas tunado. Nossa, tá bem difícil botar com ele porque ele tá voando. Mas beleza, caí. Boa, aí ganhei. Nossa, galera. Só derrotando esse dragão. Isso aqui é uma nota de 100 dólares. Então eu tenho 900, cara. Que isso. É muito dinheiro, velho. Eu vou guardar todo esse dinheiro aqui na minha carteira. E agora eu já vou atrás da lojinha do seu Zé. Rápido como um jato, eu consegui chegar na lojinha do Tony. Porém, eu não tenho dinheiro pra tá comprando o Omnitrix de mil reais. Mas eu tenho dinheiro pra comprar o de um real. Então eu vou pegar aqui um dólar. E vou deixar aqui no baúzinho do Tony. Opa, jovem. Muito obrigado por ter comprado o Omnitrix. Pode pegar. Uh, rapaziada. Eu realmente peguei aqui o Omnitrix clássico. O Omnitrix de um real. Mas antes de eu estar colocando esse Omnitrix. Eu vou mostrar pra vocês simplesmente o esconderijo do 1007. Sim, aqui na nossa vila de Ben 10 é óbvio que eu tenho que ter um esconderijo. Vai saber algum vilão queira me roubar. E é por esse motivo que entrando aqui na minha casa. Vindo atrás da crafting table. Você quebra um bloco e cai aqui embaixo. Deixa eu só tampar aqui de novo. Agora eu desço até aqui. Onde tem literalmente uma sala cheia de quadros. E vindo nesse quadro daqui. Calma aí, qual quadro é? Nesse daqui? É, nem eu sei o quadro que é, galera. Pra vocês verem como tá bem escondido. É realmente nesse quadro aqui. Descendo nesse quadro aqui, ó. Tem uma passagem secreta. E nessa passagem secreta. Vai ser aonde eu vou estar guardando os meus Omnitrix. Então eu já vou guardar o Omnitrix do lado. Que no caso foi o meu primeiro Omnitrix. E agora eu posso estar equipando o meu Omnitrix. Porém eu ainda não consigo virar nenhum tipo de alien, galera. Até porque como o Omnitrix foi resetado. Eu tenho zero de XP. Para XP aqui no Minecraft. É equivalente a um alien. Então eu tenho que arrumar formas de ganhar tanto XP quanto dinheiro. Ah, mano. Caraca, você tá gigante, cara. Ai, meu Deus. Qual é, Crazy? Qual é, Crazy? Calma, calma, calma. Um gigante pedindo socorro. O que é isso, Gabs? Ah, cara. É porque eu tava ali na praiazinha e tem um monte de afogado me atacando, mano. Mutante afogado e os caramba, quatro. E por que você não pisou neles com o gigante? É, eu não pensei nisso. É uma boa ideia, né? Cara, será que se eu derrotar algum deles eu consigo ganhar dinheiro? Uh, eu acho que eles dão dinheiro sim, viu? Porque eu tava derrotando alguns mobs, mutante zumbi, zumbi pigma e eu peguei muito dinheiro. Uh, então eu acho que eu vou derrotar. Gabi, você pode deixar que eu derroto eles? Ah, pode ser então. Pode ir lá, mano. Eu já corri deles mesmo, né? Oh, muito obrigado pela informação. Vou até te pagar, ó. Um diamante. Toma. Bom, galera. Mas agora eu só tenho 879 dólares. Então eu preciso um XP para derrotar aquele mutante e também dinheiro. Pra conseguir um XP, eu vou ver se eu derroto até mesmo essas ovelhas aqui. E talvez eu consiga pegar um XP. Ai, meu Deus. Eu sou o fantasma. Fantasma, eles é mob do Minecraft. Eles dropam XP, né? Nossa, mas ali na frente tem um mutante creeper. Tem que tomar cuidado. Senão ele vai explodir a vida inteira. Tá, eu vou esperar o fantasma. Tá, vem fantasma, vem fantasma. Eu acho que se eu derrotar só um phantom, galera, eu já consigo estar pegando esse 1 de XP. Vem aí, eu sei que você tá vendo, seu pilantrinha. Eu tô até aqui clicando. Será que ele não tá me vendo porque eu tô aqui embaixo? Ó, sai. Será que ele vem? Ai, nossa, um monte. Que isso? Que susto, cara. Tá, tem que tomar cuidado. Eu vou voltar pra minha casa e vou fazer pelo menos aqui um peitoral de ferro e uma calça. Na real, eu vou fazer a armadura inteira. Eu no mundo de bem 10 tô fazendo a armadura de ferro. Ó o nível que o Crazy Miss 7 chegou. Tá, e agora eu tenho que tomar cuidado pra tentar derrotar algum alien. Ah, cara, será que eu fiz isso com a madeira? Depois eu arrumo. Então, beleza. Derrotei aqui. Uh, já ganhei um de XP. Derrotei uma aranha e já ganhei um de XP. Será que se eu derrotar essa aranha eu ganho outro? Tá, se eu liberar dois aliens, eu vou ficar feliz. Vamos ver. É, faltou pouquinho pra liberar dois aliens. Talvez derrotando só mais um Phantom eu já consiga. Ah, mas ali na frente tem zumbi. Então é só derrotar o zumbi também. Prontinho, rapaziada. Agora eu consegui dois XP. Consegui. E com esses dois XP eu liberei literalmente o bala de canhão e o diamante. Cara, eu acho que eu vou estar usando o diamante pra estar lutando ali. Sai daqui. Sai. Ah, miserável. Porque o diamante tem essa espada. Mas eu quero pegar mais XP pra ver se eu libero um alien que tem visão noturna, galera. Mas olha, o diamante é muito forte, mano. Ele é realmente muito forte aí. Mais um XP. Vamos ver qual é o terceiro alien. Ah, o terceiro alien é o chama. Cara, eu vou continuar. Eu vou com bala de canhão. Bom, e essa daqui é a praiazinha que o Gabsvou falou. E eu acho que eu já tô vendo o mutante daqui. Beleza, já vamos pegar meu machado aqui então e bora pro fight, cara. Nossa, eu acho que na água vai ser praticamente impossível levantar ele. Porque ele vai mandar pra longe e vai ficar arremessando. Eu sabia que ele ia ficar arremessando isso, cara. Tá, mas eu acho que eu consigo desviar. Boa. Tá, já derrubei ele uma vez. Eu acho que ele não é tão forte quanto um zumbi normal, galera. Quanto um mutante zumbi normal. Até porque eu derrubei ele bem facinho. Ó, vou tentar derrubar mais uma. Tem que tomar cuidado com ele lançando isso. Vamos lá. Ai, vamos, vamos. Consegui derrubar mais outra. Tá, agora ele só tem mais uma vida, galera. Ele só tem mais uma vida. Eu acho que da próxima vez que eu derrubar ele já vai ser o final. Tá, só que agora ele tá spawnando os fininhos dele ali. Beleza, quebrou meu machado. Nossa, agora complicou sem machado, galera. Agora sem machado complicou. Porque na última vida ele fica mais forte. Tá, mas eu tô conseguindo derrotar ele aqui bem tranquilo. Boa que o bala de canhão tem muita vida. Tá, mas esse bicho tá realmente forte. Boa, consegui derrotar. Que isso? Eu ganhei R$1.900, galera. Isso é muito dinheiro, cara. Vou até guardar aqui na minha carteira. Tô guardando tudo, tô guardando tudo. Que agora eu quero ficar rico. E agora aqui na minha carteira, galera, eu tenho simplesmente R$2.000, cara. Agora que eu liberei os 10 primeiros aliens do Ben 10. Sendo ele o chama. O Mega Olhos, que me dá visão noturna. Isso é muito bom. O Quatro Braços, que é bem poderoso. O Glutão, que meu Deus do céu. Fica muito engraçado com essa armadura aqui, cara. E Guanacuática, que na minha opinião é um dos aliens mais feios de todo o universo de Ben 10. O XLR8, que todo mundo gosta. E por último, besta. Só que aqui no Minecraft, bom, você não enxerga nada. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas o besta é cego. Ele não enxerga, né? Ele meio que sente as pessoas farejando, sentindo o cheiro delas. Então jogar como besta não é tão inteligente assim, não. Bom, mas vamos voltar aqui na lojinha do Tony e vamos comprar mais itens. Até porque agora eu tenho muito dinheiro. Então eu vou querer, óbvio, comprar... Ai, que susto, seu doido. Nossa, maluco. Por que você fez isso, mano? Pra não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Então eu vou querer, óbvio, comprar... Ai, que susto, seu doido. Nossa, maluco. Por que você fez isso, mano? Quase morri do coração, mas passo bem. Bom, vou colocar aqui o dinheiro. Muito obrigada, meu jovem. Receba o seu Omnitrix de mil reais. Bom, esse receba não foi muito convencente, não. Acho que ele tá andando muito com luva de pedreiro. Mas eu finalmente consegui o Omnitrix recalibrado, que é o Omnitrix de mil reais. Bom, então vamos estar aguardando agora esse Omnitrix aqui de um real. Eu acho que desse lado aqui fica legal, já que é o do clássico, né? E agora vamos colocar esse Omnitrix aqui. Mais uma vez, o meu XP foi zerado. Então agora eu vou ter que batalhar pra pegar mais um de XP. Então eu vou até derrotar esse porquinho aqui, que eu acho que ele vai ser o suficiente pra pegar esse um de XP. Prontinho, vamos ver. E não peguei um de XP. Mas se eu não me engano, por aqui tinha alguns Creepers. Ah, eu acho que essas vacas aqui servem. Ó, vou derrotar aqui a vaca. E eu ainda não peguei um XP. Caraca, tá difícil. É um XP mais demorado da minha vida. Mas com certeza eu vou estar pegando agora. Perfeito, um XP. E agora eu liberei o Fogo Fato. Bom, eu tenho que descobrir uma nova forma pra ganhar dinheiro. E eu vi que mutantes dão muito dinheiro. Então acho que eu vou perto de alguma dungeon, só pra ver se eu encontro mais um mutante. Pra liberar mais aliens. Mas peraí, eu sei o lugar onde eu posso estar farmando. E esse daqui é o local. Eu tenho certeza que aqui eu vou conseguir pegar muito XP. Então bora lá derrotar esses bichos aqui. E eles com certeza dão muito XP, galera. E eles é bem fraquinho também. Ó, com poucos tapas eu já consigo derrotar eles. E eu quero só ver o XP, galera. Ó, já peguei aqui dois de XP. Peguei três. Tá, já que eu peguei mais XP, galera. Eu vou virar aqui o Gosma, que tem uma regeneração absurda. Ele tem regeneração cinco. Ele é praticamente invencível. E com o Gosma eu vou conseguir dar um baita trabalho neles. Até porque o Gosma tem força. Ih, ele me deu azar, cara. Que isso. Mas até porque o Gosma tem força. E ele também tem regeneração. Então isso acaba sendo muito roubado. Ó, peguei aqui ferro. Ó, eu posso deixar eles ficar me batendo aqui à vontade. Ó, que eles batem eu já regenero, cara. O Gosma é muito roubado, velho. Tá, e agora eu consegui quatro de XP. Mas os que estão aqui embaixo, com certeza eu vou conseguir bem mais. Prontinho, galera. Cinco de XP numa missão muito fácil. E com esse cinco de XP eu liberei o Cromático. Que é muito poderoso. Muito mesmo. O Ernomossauro, que não precisa dizer nada, né? O Ernomossauro. E por último, o Friagem. Que é um dos meus aliens favoritos. Bom, agora pra ganhar um dinheirinho a mais. Eu vou ver se eu encontro outros mutantes. Que agora que tá de noite vai ser bem fácil de encontrar um mutante. E derrotando o mutante, além de eu ganhar dinheiro, eu vou tá liberando mais aliens pra ir pra minha última missão. E bem aqui na frente tem um mutante vindo pra cima de mim. Que isso? Calma, deixa eu fugir desse mutante. Que eu não quero tá usando o Friagem pra lutar contra ele. E olha, ele tá vindo até agora, mano. Ele é insistente. Pra lutar contra esse mutante, eu vou tá usando o Cromático. Que pelo menos ele tem visão noturna. Só que esse mutante tá muito doido atrás de mim. Eu vou ter que fazer isso aqui muito rápido, rapaziada. Porque eu não tenho nenhuma espada pra me defender. Então já vem aqui, ó. Fiz três espadas, perfeito. E agora eu posso ir pra cima desse mutante. O bom é que o Cromático também voa, então é bem tranquilo. Agora que eu posso atacar ele de longe com esse poder aqui que dá um dano razoável. Beleza, tô derrotando os zumbis aqui todos com um golpe. Ih, ele tá preso, que otário. Então aqui pra derrotar ele vai ser bem fácil. Derrubei uma vez. Já vou ficar soltando aqui o ataque. Nem o Phantom vai fugir, Fih. Ó, já tô soltando aqui o ataque. Já levantou sendo atacado. Nossa, ele ficou preso, mano. Que otário. Derrubei mais uma vez. E já era, ele tá na última vida. Mas o Cromático é muito forte, galera. E com poucos tapas, pronto, levei ele. E eu consegui simplesmente mais 1.700 reais, galera. Caraca, isso derrotando apenas um mutante. E eu também consegui 14 XP. Vamos ver aqui na minha carteira quanto eu tenho. Mas olha, eu já tenho 3.000 reais, rapaziada. Isso é muito dinheiro. E agora eu liberei muitos aliens, galera. Tipo o Ratchet, que é meu alien favorito. O Estrela Polar, que é bem da hora também. O Arraia Jato, que é o alien mais rápido do Omnitrix. Então pode ser bem útil ele pra voar. O Arthropod, que cara, que bicho, mano. Tá, ele é bonitinho. Ele é bonitinho, galera. Ele tá aqui bonitinho. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha a mulher no mão de mim. Mulher só manda em casa. O Macacaranha, que é muito da hora. Eco, eco. Posso fazer os clones. Que por algum motivo os clones estão dando errado. Caraca, tá invisível. Então cancela esses clones aqui. Tem o diamante desse Omnitrix. Que é uma versão meio que misturada com cromático. E por último, o Alien X. Só que eu ainda não consigo estar utilizando o Alien X. Dando que por aqui, ó. As entidades devem estar bugadas. Mas aqui devem ter as entidades aqui, ó. A sombra da entidade aqui, ó. Eu teria que falar com a entidade. Mas eu não tenho nenhum item pra falar com ela. Aí, ó. Eu não consigo ainda estar pegando o Alien X. Mesmo que eu ganhe muito XP, ó. Eu não vou conseguir, galera. Porque eu vou estar com muito XP só de tentar dominar o Alien X. Mas não vai dar certo. Tanto que, olha isso, ó. Já consegui aqui mais 15 XP. Eu liberei mais um Alien. Liberei mais dois, no caso. E eu não consigo usar o Alien X ainda. Mas agora eu tenho o Alien mais ou menos até o Nanomech, né. Que ele é bem rápido. Agora eu posso ir pra minha última missão e a mais perigosa. Já que eu tô com bastante Aliens liberado. Vamos lá pra essa casa que tem um bosque e ninguém quer chegar perto. E no caso é essa casa aqui, rapaziada. Que já tá até pegando fogo. Olha lá, o bicho tá lá atacando o terror, galera. Aquele bicho ali é um bicho do mal que tá atacando o terror, mano. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá fazer ele parar com isso. Vou até colocar aqui o Macaco Aranha e vou lá fazer ele parar com isso. Beleza, vai ser a primeira vez que eu vou estar lutando com o Macaco Aranha. Ele é um bicho de fogo, cara. Então eu tenho que desviar desses fogos. É o quê? Tá, galera. Isso foi muito esquisito. Esse bicho que era pra ser muito forte. Eu derrotei apenas dois tapas, cara. E ele me dropou o quê isso? Muito dinheiro. Cara, eu acho que ele vale muito dinheiro porque ele fica atacando fogo em floresta, mano. Caraca, ele é muito otário, galera. Ele vem aqui, tipo, a motivo de nada atacar fogo em floresta, mano. Vou até limpar aqui, ó. Tinha uma casa aqui, ele tava dominando essa casa. Mas caraca, mano, quanto dinheiro. Eu nem sei com quanto dinheiro eu vou ficar e eu nem sei o porquê esse mob dropa tudo isso de dinheiro, velho. Cara, é tanto dinheiro que o meu dedo vai até cansar só de guardar na carteira. Mas eu consegui exatamente 10.600 reais, galera. Sabe o que isso significa? Não. Olha como esse voo é realmente muito rápido, galera. Mas significa que agora eu consigo tá comprando um Omnitrix de 10.000 reais. Só basta eu tá tirando todo esse dinheiro aqui da carteira. Prontinho, 10.000 reais aqui na minha mão. Que no caso é um pack 36. Vamos deixar aqui, mano. Meu Deus do céu, a gente tá deixando, mano, o Tony mais rico do que ele já é. É isso aí, meu parceiro. Eu gosto de dinheiro. Receba seu Omnitrix. Eu sou o Homem de Ferro. Tá, rapaziada. Só ignora ele porque eu finalmente peguei o Super Omnitrix. Que no caso é um Omnitrix de 10.000 reais. Mas antes de tudo, eu tenho que guardar meu Omnitrix pra tá testando. Mas antes de testar esse Omnitrix, vamos guardar aqui o meu Omnitrix recalibrado. Prontinho, agora aqui na minha sala de Omnitrix já tem 3. Agora eu posso tá testando o Super Omnitrix. Mas antes de tá testando aqui esse novo Omnitrix, teremos cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Richard Maranhão. Que fez esse desenho muito da hora do Crazy M7 junto com o Omnitrix. Então muito obrigado, Richard, pelo seu desenho. E o segundo inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Heitor Galvão. Que fez esse desenho do Crazy que tá na hora de virar herói. Ficou muito da hora e eu gostei muito do seu desenho. E bom galera, lembrando que pra aparecer no cantinho dos inscritos tem duas formas bem fáceis. A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal. Se tornando membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Fora receber muitos e muitos benefícios. Como mapas de série, as addons e os mods que eu uso, grupo exclusivo e muito mais. E a outra forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí nesse exato momento na tela e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, desenho feito pelo celular, photoshop, tudo. Qualquer tipo de desenho entra. Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos dar uma palavrinha. Josué 1519. Para os que clamam no deserto, Deus da fontes de água. Perfeito? Agora que passamos a palavrinha, podemos voltar pro vídeo. Bom, vou aproveitar que tá chovendo, galera. Eita, trela, tem um dragão ali dormindo, cara. Tá, vou tentar deixar ele dormindo. Não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim. Isso, fica ali dormindo. Boa, eu vou tentar derrotar esses zumbis aqui pra ganhar pelo menos um XP. Aí, o dragão tá me atacando. Tá, mais um XP. Perfeito, um XP. Galera, primeiro, fogo fato supremo. Eita, não deu certo. Vai, calma aí. Voltando. Fogo fato supremo. Tá, agora eu consigo derrotar os bichos que estavam me atacando. Eles até saíram correndo, mano. Olha isso que bunda mole. Tinha dois bichos aqui, cinza, meio que marrom, roxo, sei lá. Sei nem qual cor é me atacando. Ai, cara, esse dragão é o pior de todos. Esse dragão é o pior de todos, galera. Porque ele explode. Eu tenho que chegar em algo alto pra conseguir derrotar ele. Ou vou ter que virar o fogo fato normal que voa. É, esse fogo fato não voa, galera. Isso vai ser um baita problema. Tá, vou virar o fogo fato normal. Que? Eu não tô voando também. Caraca, eu vou ter que ganhar mais um XP. O fogo fato não voa. Sem mais um XP, eu não vou conseguir derrotar esse dragão, cara. A não ser se ele descer, né? Se ele descer, eu consigo. Se ele descer, eu consigo. Que isso, eu já derrotei o fogo fato supremo. É muito forte. Ganho 5 de XP. Caraca, será que eu ganho 6? E 6 de XP, que isso? Ó, e ali tem uns bichos. Eu quero estar testando os poderes naqueles bichos. Tá, eu quero estar testando o toalhente supremo. Até porque agora que eu tenho 6, eu tenho o gosmo, o cromático, o ernomossauro. Cara, mas tem que ser ele. Macacaranha supremo. Cara, macacaranha supremo é muito top, galera. Muito top mesmo. Toma. Nossa, olha isso. É um tapa em cada mob. É um tapa em cada mob. Eu quero ver se eu consigo derrotar esses bichos de plasma também em um tapa. Se eu conseguir, ó, eles estão até fugindo de mim. Mas eles é muito forte. Meu Jesus, cara. É muito forte. Eu vou conseguir 8 de XP muito rápido. Consegui exatamente 8 de XP. Será que eu consigo 9? Caraca, esse Omnitrix de 10 mil reais é muito poderoso, galera. É, eu ainda não consegui 9 de XP. Mas, cara, o macacaranha, ele derrotou um dragão muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Eu quero estar testando os outros aliens supremo, mano. Deixa eu até soltar a T aqui pra vir aqui pro topo. Pô, aproveitar que tem mais alguns bichos aqui. Ai, vira o gosmo rapidão. Gosmo não tem Supremo, mas não tem problema. Só pra pegar 9 de XP. Tem aqui um Creeper. Eu acho que eu consigo derrotar esse Creeper. Consegui. Beleza, 9 de XP, galera. Agora eu posso estar vendo todos os aliens que eu tenho. O Cromático não tem Supremo. Eu tenho o Ernomossauro Supremo. Eu tenho que tomar cuidado, que eu só tenho umas dinamite pra lá. Porque se liga, o Ernomossauro Supremo, ele simplesmente, galera, explode tudo que vem pela frente, ó. Toma. Olha lá, ele explode. Não tem dó, não. Ele é muito zika. Agora que ele é grandão. Olha isso, mano. Ele é, tipo, muito grande mesmo. Tem a forma Suprema mais forte de todo o Ben 10, que no caso é o Eco Eco. Isso não sou eu que fala. Quem fala é o próprio Ben 10, tanto que ele usou o Eco Eco pra derrotar o Kevin. Eu também liberei o Quatro Braços e o Artopold, mas nenhum deles tem forma Suprema. Bom, mas esse daqui foi o Omnitrix de 10 mil reais. Um, dois, 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 dois.